Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar esse vídeo, pelo açaí, eu quero que você deixa muito like. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos que não gostam de açaí. Bora começar o vídeo. Velho, eu tô indignado. Em pleno 2020, tem gente que não gosta de açaí. Ah, açaí. Mano, açaí é perfeito, açaí é muito bom, velho. E eu fico pensando, eu sei, cada um tem seu gosto, mas mano, quem não gosta de açaí? É sério, eu amo açaí. Eu tava tomando açaí, eu tava pensando, quem não gosta de açaí? Tem gente que fala que açaí tem gosto de terra, tem gente que fala que açaí tem barbeiro, tem gosto de barro, é terra e barro, é a mesma coisa. Tem gente que fala que açaí é muito doce. Açaí é muito bom, velho. Como você não gosta de açaí, pra você que tá vendo esse vídeo, você nunca experimentou, não fala antes de julgar, experimenta o açaí. Eu fico encabulado. Eu tenho uns amigos que não gostam de açaí. Eu fico tipo assim, açaí não faz nada com você, açaí é saudável. E ainda eu continuo insistindo, batendo a mesma técnica, que açaí é ruim e nunca tomou o açaí, entendeu? Eu acho engraçado esse povo que fala mal do açaí. Nunca toma, nunca experimentou, fala que açaí é ruim. Mano, pra você saber que essa coisa é ruim ou boa, você tem que experimentar. Eu sempre gostei de açaí, velho. Desde o primeiro dia que eu tomei, eu apaixonei com açaí. E ainda... Tem gente que continua insistindo que o açaí é ruim. Açaí com chocolate. Açaí com arroz. Açaí com feijão. Eu não gosto de açaí. Açaí é nojento. Mas você nunca experimentou, criatura? Como você vai falar uma coisa que é ruim que você nunca experimentou? Hum, eu não entendo. Eu postei uma foto perguntando se vocês gostam de açaí. Tem gente que falou que não gosta de açaí. É sério, o açaí é muito gostoso. E o da hora do açaí, mano, que o açaí, tipo, mano, ele é vida. Se eu fosse presidente, eu liberava açaí de graça pra todo mundo, mano. É muito bom açaí. Então, se você nunca experimentou, por favor, eu mega indico açaí. Tomo açaí, eu fico tão elétrico. Eu tomava açaí depois do treino. Se deixar, eu tomo açaí de café da manhã. Eu tomo açaí de almoço. Eu tomo açaí de janta. Tomo açaí de café da tarde. Porque açaí é vida. Açaí é muito bom. E tem gente que fala comigo que não gosta. Sério, eu vou falar esse vídeo e tem gente que não gosta de açaí. Porque você não gosta de açaí. Açaí é muito bom. Cara, açaí, você toma açaí, você fica alegre, você fica animado. Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, mano. Eu tomei açaí e tô gravando. E olha que eu tava todo... Eu nem ia gravar vídeo hoje. Eu tomei açaí e comecei a gravar vídeo. Tô te falando que açaí vale a pena, que açaí é bom. Larga de ser besta. Vai tomar o açaí que você vai ficar bom da cabeça. Para de falar mal do açaí. E vai experimentar o açaí. E vai tomar o açaí. Porque eu tenho certeza. Pra quem tá vendo esse vídeo, tem gente que já falou mal do açaí. E hoje é o mais viciado de todos os seus amigos que tomam o açaí. Porque você falava mal do açaí, nunca experimentou o açaí. Agora você experimentou e você gosta do açaí. Eu tenho certeza que você tá vendo esse vídeo. Você já falou mal do açaí. Mas você agora toma açaí. Porque você julgou pela aparência. Muita gente olha o açaí e fala que é barro, fala que é terra. Mas não. É gostoso. Não tem nada de terra, de barro, tá? E não tem barbeiro no açaí, não. É isso, gente. A minha indignação nesse vídeo foi essa. Foi sobre o açaí. Porque, mano. Eu não entendo. Tem gente que não gosta de açaí. É isso, velho. Esse vídeo de hoje foi esse mesmo. Eu tomei açaí e fiquei animado. Por culpa do açaí, ó. Eu tô gravando o vídeo pra vocês. Eu nem ia gravar vídeo hoje. Olhei pro açaí. Tomei o açaí, fiquei animado e gravei. Então. Meu conselho pra você que não gosta do açaí. Toma açaí. Experimenta. Que você vai amar. Então. Experimenta primeiro. Porque tem gente que fala mal e não experimenta. Tem gente que já experimentou. E tem gente que não gostou. E eu respeito. Mas eu não entendo porque não gostou. Mas, enfim. Eu respeito do mesmo jeito. Experimenta primeiro que você não vai se arrepender. Hum. É bom demais. Porque é um pouquinho. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só uma zoeira com açaí, tá, gente? Eu não tenho nada contra quem toma açaí. Tenho sim. Se a pessoa não toma açaí, eu não converso com ela. Não, tô brincando. Tô zoando, gente. Não sou assim, não. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe muito like. Compartilhe para todos aqueles amigos seus que não gostam de açaí. Mande esse vídeo pra ele. Eu tenho certeza que através desse vídeo, ele vai se arrepender e vai tomar açaí. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E falou. Eu nem ia gravar vídeo hoje. Por culpa do açaí, eu postei vídeo. Tchau, tchau.